Fase importante no sistema de produção, a recria pode render lucros aos pecuaristas se suplementada de maneira correta. Sobre esse assunto eu converso agora com o Gustavo Rezende, ele que é pesquisador da APDA Colina. Gustavo, qual a importância então da recria para os pecuaristas? A recria é uma fase fundamental hoje dentro do sistema de produção, não é melhor ou mais importante que nenhuma delas, mas é extremamente importante porque ela talvez seja uma das principais definidoras da idade de abate no animal. Quando a gente chega um animal por volta de suas 14, 15 arrubas que a gente já entra no processo de terminação, é normal, é mais comum que o pecuarista já invista e faça isso de forma mais rápida. Mas a recria, que é tirar esse animal de 6, 7 arrubas, trazer até essas 14, muitas vezes é muito lento. O pecuarista leva às vezes mais de 2 anos para fazer isso, enquanto o tempo máximo que ele poderia ter seriam 12 meses dentro dos nossos estudos, dentro do nosso entendimento. Agora, quais as orientações para a suplementação, tanto no período da seca como das águas? Isso, é importante para o pecuarista entender que dentro desses 12 meses, ele vai ter uma fase de seca e uma fase de águas. Dentro da fase de seca, o que é o grande foco que a gente dá? Fornecer um suplemento que ajude o animal a utilizar melhor esse pasto. Comendo o mesmo pasto, ele aproveita, ele digere melhor esse pasto. Esse é o grande foco que a gente trabalha na suplementação, na seca. Já nas águas, o que é o grande foco? O pecuarista tem que explorar ao máximo o seu pasto, potencializar esse ganho de peso. E se a gente faz isso dentro do mesmo nível de suplementação, muitas vezes o ganho de peso não é uma ferramenta tão importante. Quando você já está explorando bem o seu pasto e você entra com um ganho adicional, que é o ganho vindo da suplementação, você pode ter sim uma rentabilidade, aumentar o seu potencial. Você tem que, óbvio, ter um desembolso maior, mas ao mesmo tempo você tem uma rentabilidade muito maior do seu sistema de produção e você consegue alcançar aquela meta durante todo o tempo feito. Para encerrar, Gustavo, qual a importância do produtor ter planejamento nutricional pensando nessas duas fases? Isso. A gente comenta das fases como se elas fossem coisas isoladas e não é. Muitas vezes um animal, igual nós estamos falando da recria, nós estamos preconizando um bezerro que é desmamado em maio e junho, vai passar por um período seco e depois vai entrar no período de águas e lá na frente vai ser terminado. Quando eu estou num sistema como esse, é muito importante eu pensar o que eu faço na seca e depois o que esse animal vai receber nas águas. Pensando no plano adicional, o que é o quê? O pasto mais o suplemento. Então a gente tem que sempre voltar a ter ganhos nutricionais crescentes. A gente tem que ter planos nutricionais crescentes. A gente sempre tem que fazer com que o animal, numa fase seguinte, ganhe mais peso do que ele está ganhando numa fase anterior. Eu brinco com as pessoas que é o seguinte, alguém quer ano que vem ganhar, ter um salário menor do que o que tem esse ano? Não. Então é muito fácil se acostumar com mais, muito difícil se acostumar com menos. Ir para o boi não é diferente. Quando você planeja a vida do animal de trás para frente, você tem com certeza uma margem melhor, uma rentabilidade melhor, um sucesso melhor da sua atividade. Tá certo, Gustavo. Obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. Obrigado. Obrigado.